sair de um canal no WhatsApp fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende a sair de um canal que você entrou aqui no WhatsApp antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera aqui no canal já tem um vídeo explicando o que é canal como você pode encontrar os canais no canal no WhatsApp como criar o seu canal se você tá na dúvida vou deixar agora no card o vídeo explicando passo a passo nesse vídeo para você que quer sair de um canal que você entrou então o processo galera é bem simples aqui clica em atualizações logo de cara você vai ver as atualizações as informações do canal que você entrou então tá aqui eu entrei no canal do Flamengo canal do G1 canal da TV Globo eles colocam aqui as notícias que eles postaram vai sempre aparecer aqui em atualizações as notícias dos canais então digamos que eu queira sair do canal aqui um canal do WhatsApp então você vai entrar no canal que você quer sair vou entrar aqui no canal da Anitta e para fazer esse teste eu vou sair desse canal então tá aqui as informações desse canal todas as notícias fotos vídeos e para sair de um canal específico você vai clicar aqui em cima nesses três pontos vídeos e vai clicar em deixar de seguir você vai confirmar que tá deixando o canal clicando em deixar de seguir vai aparecer aqui a mensagem de seguir novamente caso você queira só clicar em seguir para seguir novamente esse canal ficou alguma dúvida só colocar embaixo nos comentários se inscreva no no canal para mais vídeos tutoriais vou ficando por aqui grande abraço fiquem com Deus valeu